Fala galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas são, aqui, horário de Brasília, são exatamente 10h48 da matina. Então, vamos dar sequência ao nosso curso de Física para o Enem, para você arrepiar na prova do Enem, Ciências da Natureza e suas Tecnologias Físicas de Termodinâmica. Ah, professor, eu não vou fazer a prova do Enem. Ah, eu vou fazer a prova da Unicamp. Não tem problema. Qual é o problema? Estude com a gente aqui, tá certo? Não vá estudar com outra pessoa, porque aqui na Cultiv nós temos os professores de melhor qualidade. Inclusive, eu me incluo nessa lista. Para começar a nossa aula, vamos ouvir uma musiquite, certo? Hoje de cedo eu sempre coloco uma música que eu estava ouvindo hoje de cedo, mas hoje de cedo eu não estava ouvindo música nenhuma. Eu estava vendo um programinha, Mais Você, Panela de Pressão. Nem sei se é Panela de Pressão o nome, mas não tem problema. Vamos lá. E aí E aí Beleza galerinha, depois a gente continua curtindo esse somzinho Deixa eu só conferir se está no silencioso para não atrapalhar a nossa aula Então vamos nessa galera, termodinâmica Lembrar do princípio da termodinâmica Tá certo? Vamos exercitar isso aí A figura representa um gás contido em um cilindro Cuja parte superior é vedada por um êmbolo Que pode deslizar sem atrito para cima e para baixo Ao longo das paredes do cilindro Então eu vou apertar isso aí Sobre o êmbolo está um objeto de massa constante Se esse sistema for aquecido lentamente A transformação a que ele será submetido é Então olha só galera Aqui eu vou estar fazendo o que? Uma transformação O que ele diz? Vedada Então a parte superior é vedada Por um êmbolo que pode deslizar sem atrito para cima e para baixo Ao longo das paredes desse cilindro aqui Se liga aqui galera Olha só Por que a resposta é isobárica? Vamos discutir isso Se ele vai ser aquecido lentamente 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 A sua temperatura Então a variação de temperatura vai mudar Quando eu Vamos supor que esse êmbolo estivesse descendo Se ele vai ser aquecido As moléculas vão se agitar Logo esse êmbolo vai subir Então não vai descer, vai subir Se esse êmbolo vai subir Vai haver a variação do volume Então não pode ser isocórica Está certo? Porque é a variação do volume E não pode ser isotérmica Porque há variação da temperatura Então vamos tirar isotérmica e isocórica Isostática Nada a ver Agora atenção Adiabática e isobárica O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática É quando não há troca de calor Então dá uma olhadinha aqui Está certo? O que é igual a zero Nessa nossa equaçãozinha? Nós temos que Isocórica Se a gente considerar isocórica Não há o trabalho Então delta U é igual a quê? Como há um aquecimento Esse delta U aqui Existe Então há uma variação De energia interna Então há uma variação De temperatura Beleza Então a gente não chegou A conclusão nenhuma Mas Porque a gente ainda Não está chegando Na resposta que é isobárica Ele diz o seguinte É vedada O que tem é o seguinte A pressão que eu tenho aqui São duas A pressão atmosférica E a pressão se for Um líquido Eu tenho a pressão hidrostática Como esse líquido Não vai sair E nada vai entrar Certo? Eu tenho aí Uma pressão constante Logo a transformação É isobárica Vou explicar novamente Para você não ficar confuso Se liga só Se a transformação fosse Deixa eu voltar aqui Volta, volta Volta, volta Por favor, volta lá Então olha só Se a transformação for Adiabática Não haverá Troca de calor Certo? Se a transformação for isobárica Ups O que que não ocorrerá? Não Haverá Variação Na pressão Está certo? Isotérmica a gente já sabe Porque ele falou No nosso enunciado Isocórica também Porque o êmbolo pode subir E descer Livremente Também foi falado no enunciado Considerando o aquecimento Explicar tudo para vocês Quanto maior A temperatura Maior o volume Então esse êmbolo aí Ele vai subir Beleza? Esse êmbolo vai subir Não haverá o que? Mudança de pressão Porque ele vai subir Só que A pressão aqui dentro É constante Porque isso aqui Está vedado Beleza? Sem mais delongas Isobárica É nós nas fritas Próximo Deixa eu apagar esse risco aqui O gráfico representa O comportamento típico De um gás submetido A lei de Boyle O Mariotti Que é P V Ser igual a uma constante Com relação a curva Pode-se afirmar Que Então olha só O que que eu tenho é o seguinte Tenho para uma pressão Igual a 4 O volume é meio Então para uma pressão 1 Igual a 4 O volume 1 Igual a meio Logo essa constante aqui É igual a 2 Se você pegar esses pontos aqui Perceba que vai dar sempre A mesma constante Então eu vou dizer que o produto O produto PV É uma constante Está legal? Beleza? Então Olha só Ficou aqui O que que a gente pode afirmar? É uma isocórica E o valor de K É igual a 2 Então a gente já discutiu O valor de K No slide Ele é 2 Preciso saber se isso É uma isocórica Isocórica é a O volume Se mantendo constante O volume Varia Olha só O volume aqui vale meio O volume vale 1 O volume vale 2 Então É uma O valor de K É 2 Mas não é uma isocórica É uma isoterma E o valor de K É 12 Ah Então olha só Isoterma É uma curva Com essa característica Uma hiperbole equilátera Onde A temperatura Não se altera Se o produto PV É constante Logo a temperatura É constante Tudo bem? Por que? Porque o produto PV É diretamente proporcional À temperatura Então É uma isoterma Está correto Mas K Não vale 12 É uma isocórica Que o valor de K É 12 Não É uma isoterma E o valor de K É igual a 2 Atenção aqui Muita atenção A gente vai ter duas curvas Semelhantes A uma hiperbole equilátera Na primeira lei Da termodinâmica Em toda a nossa termo Que é a curva Da adiabática A adiabática Está certo? Que é igual A curva da isoterma Atenção só A adiabática Sempre vai estar Se referindo A uma curva De transformação Rápida E a isoterma Que é a curva Da transformação Isotérmica A uma transformação Lenta Então essa é a característica Está bom? Beleza? Pura É uma isoterma O valor de K É igual a 2 Está certo? Vamos para o exercício 3 Galerinha Analise as seguintes Afirmativas A respeito dos tipos De transformações Ou mudanças De estado de um gás Primeira lá Em uma transformação Isocórica O volume do gás Permanece constante Está correto? Transformação isocórica Volume constante Beleza? Então a primeira Verdadeiro lá 2 E uma transformação isobárica A pressão do gás Permanece constante Então novamente Transformação isobárica A pressão do gás Constante Tranquilo isso aí Beleza? Vamos para a 3 Deixa eu só achar Uma copa d'água aqui Só uns tantos É uma transformação isotérmica A temperatura do gás Permanece constante Opa! Tudo certo Tem cuidado aí Uma transformação adiabática Varia o volume A pressão E a temperatura É uma transformação adiabática Que é constante A quantidade de calor Então Está tudo certo 1, 2, 3 e 4 São verdadeiras 1, 2, 3 e 4 São verdadeiras Isso mesmo 1, 2, 3 e 4 São verdadeiras Vamos ver? Oh! Coisa boa! Mais um acerto aí Está certo? Mais um acerto Está certo? Né? Pleonatmo Pleonatmo Em uma transformação termodinâmica Sofrida por uma amostra Sofrida Ação termodinâmica Sofrida Vamos lá Sofrida por uma amostra de um gás ideal O volume e a temperatura absoluta Variam como indica o gráfico a seguir Enquanto a pressão se mantém igual a 20 N por metro quadrado Lembrar que isso aqui é igual a pressão em Pascal Então galera Olha só Vamos analisar o gráfico aí Tem uma pressão constante Está certo? O volume variando de 5 metros cúbicos para 10 metros cúbicos A temperatura no seu valor absoluto de 20 K para 40 K Sabendo-se que nessa transformação o gás absorve Opa! 250 J de calor Então ele está absorvendo É para ele, né? A quantidade de calor é positiva porque ele está absorvendo Ele não está cedendo Está legal? Pode-se afirmar que é a variação de sua energia interna Então a variação da energia interna A gente quer calcular isso aí Está legal Vamos lembrar da equação da primeira lei Onde a variação da energia interna Onde a variação da energia interna é igual a quantidade de calor Tudo bem? Só que tem um detalhe aqui Tem um detalhe aqui Essa área aqui Teria que ser pressão por volume Para me dar o trabalho Essa área é volume por temperatura Só que lá no slide anterior Ele me disse que a pressão é 20 Nm² Logo, o trabalho vai ser igual a pressão Vezes a variação do volume Que ele foi de 10 De 5 para 10 Ele expandiu Então esse trabalho aqui Então isso aqui vai ser igual A variação da energia interna é 250 Menos o trabalho Que é 20 vezes 5 100 Portanto a variação da energia interna É igual a 150 Joules Beleza? 150 Joules Poderia calcular a variação da energia interna Calculando 3 meios de NRT Só que aqui ele não me falou Em relação aos seus números de mols Será que falou e passou despercebido? Temperatura Olha, ele não me fala Então eu não posso colocar E eu sei que a constante universal dos gases É 8,3 Mas faltava esse N aqui, tá? Que é o número de mols Poderia usar essas duas equações aí Esse problema ficou mais fácil usar A equação da primeira lei Por quê? Porque ele me deu a quantidade de calor Poderia calcular aqui também, tá? Com a equação da energia interna direto Alright? Tranquilítio, né? Foi que foi? Então a resposta B de bola Beleza? Porque a quantidade de calor absorvida Menos o trabalho É igual a variação da energia interna Maravilha? 5 A figura a seguir Representa o gráfico Pressão por volume De um gás suposto Ideal Suposto Que sofre Esse também Eu acredito Que sofre Que sofre Primeiramente Recentemente Um processo isobárico Opa Partindo do ponto A Para o ponto B Partindo do ponto A Para o ponto B E depois um processo Isovolumétrico Volume constante Partindo do ponto C Partindo do ponto B E atingindo do ponto C Atingindo o ponto C Que se situa sobre a mesma Isoterma Então vamos escrever isso aqui Lá no gráfico Isobárico Isovolumétrico Então aqui Isobárico Aqui Isovolumétrico E essa aqui É uma isoterma Que é a curva Da transformação isotérmica Vamos lá Calcule o trabalho Realizado pelo gás Ao final do processo A B C Então ao final do processo A, B, C A área É essa área aqui Certo? Concorda que aqui Ele não fechou um ciclo Então é a área desse retângulo Que tem como Então vou colocar lá Trabalho A, B, C Vai ser a área desse retângulo aí Que tem como base 2 Vezes Altura 4 Resposta Muita atenção Aqui está 10 a 5 Tá? Aqui está metro cúbico Então a resposta é 8 vezes 10 a 5 Joules Esse é o trabalho A, B, C Tudo bem? Que é a área dessa figura Que eu já achurei aqui Tá certo? Calcule O calor recebido pelo gás Ao final do processo A, B, C Então olha só O calor recebido pelo gás Então eu tenho lá Delta U Igual a Q Menos trabalho O trabalho O trabalho Eu já calculei 8 vezes 10 a 5 30 Joules Tá certo? Como a isoterma Que sai em A Vai até em C Concorda que o processo De A até C Então vou colocar lá O processo De A até C É um processo Isotérmico A temperatura A temperatura No ponto A É igual a temperatura No ponto C Logo Delta U A C É igual a zero Tudo bem? Então eu tenho que A quantidade de calor É igual ao trabalho Então o calor recebido Pelo gás Ao final do processo É a mesma quantidade De calor realizado Que é isso aqui Tudo bem? Beleza? Mais um exercício Eram só duas perguntinhas Achei que tinha mais Podia calcular o trabalho AB Lembrar que o trabalho AB É igual ao trabalho ABC Por quê? Porque o trabalho BC é zero Então só há trabalho Para ir de A Até B Não há trabalho De B até C Beleza? Vamos para o 6 Termodinâmica Faz nítida Distinção Entre o objeto De seu estudo Chamado sistema E tudo aquilo Que envolve E pode interagir Com ele Chamado meio Considere um sistema Constituído Por uma certa Quantidade De um gás ideal Contido em um recipiente De paredes Móveis E não Adiabáticas Ou seja Pode trocar E marca Alternativa Incorreta Para que o gás Realize uma expansão Isobárica Uma expansão Com pressão constante É necessário Que o sistema Receba certa quantidade De calor do meio Para realizar trabalho Ele precisa Receber calor Para que o gás Sofra uma expansão Isotérmica Então olha só Expansão isotérmica ΔU Igual a zero Eu tenho que Q Igual a trabalho Então para que o gás Sofre uma expansão isotérmica É necessário Que o sistema Receba calor do meio O qual é convertido Em trabalho Então calor do meio Convertido em trabalho Está aqui Certa também Em uma compressão Adiabática Então vamos lá Compressão Trabalho Negativo Adiabática A quantidade de calor Igual a zero Então eu tenho ΔU Igual a Q Menos trabalho Isso aqui É zero É negativo Então fica ΔU É igual a Menos Menos o trabalho ΔU É igual a Mais o trabalho Então vamos lá Em uma compressão Adiabática do gás O meio Realiza trabalho Sobre o sistema Com consequente aumento Da energia interna Olha só galera Em uma compressão Adiabática O meio Realiza trabalho Porque há uma compressão Com consequente aumento Da energia interna Também está ok Para que o gás Sofre um aumento De pressão A volume constante É necessário que o sistema Receba certa quantidade De calor do meio Então vamos nessa Para que o sistema Sofre um aumento De pressão A volume constante Então se o volume É constante Trabalho Igual a zero É necessário que o sistema Receba certa Quantidade de calor Do meio Então se vai receber Quantidade de calor Positivo Só que se é uma Volume constante Trabalho vai ser a zero A pressão Então essa aqui tem cara Vamos ver a última E uma compressão isobárica Então compressão isobárica Eu tenho trabalho Negativo Tenho pressão Constante O gás tem sua temperatura E sua energia interna Diminuída Então uma compressão isobárica O gás tem sua temperatura E sua energia interna Diminuída Então delta U Igual a Q Menos Menos trabalho Delta U Igual a Q Mais trabalho Uma compressão O gás tem sua temperatura E sua energia interna Diminuída Não, 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 não É E De Errado Que rufa os tambores Então vamos analisar Essa última aqui Então o que eu quero Que o gás sofra Um aumento de pressão A volume constante É necessário que o sistema Receba certa quantidade De calor Do meio Se ele receber Certa quantidade De calor Do meio Sem realizar Trabalho Eu vou ter que a Energia interna É igual a quantidade De calor Certo? Se ele vai receber Isso aqui vai ser positivo Delta U Vai ser Positivo também Se delta U é positivo E aumenta A temperatura Também aumenta Então Se a temperatura Aumenta A pressão Também aumenta Então Explicado essa Tá, agora vamos Explicar a última Bonitinho lá Compressão isobarica Então vamos lá Compressão O volume Ele é negativo Tá certo? Logo O trabalho Também é negativo Isobarica Pressão Constante O gás tem sua temperatura E sua energia interna Diminuída Então vamos lá Delta U É igual a Q Menos Menos o trabalho Delta U É igual a Q Mais o trabalho Então qualquer valor Que eu tiver aqui Vai ser uma soma Vai aumentar a energia interna Então vai aumentar Energia interna Se aumentou a energia interna Vai aumentar Sua temperatura Então A errada é aí Beleza? Galera Então Mais uma aulinha aí Para vocês Caprichadela Beleza? Vamos nessa? Curtir aquela música Para nós ir embora Feliz Simbora Isso Tchau 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 Tchau